Tem que acreditar, desde cedo a mãe da gente fala assim Filho, com você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor Aí passados alguns anos eu pensei, como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses Por tudo que aconteceu, duas vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez E sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz É necessário sempre acreditar que o sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna enquanto humano Desempregado, viciado, se afunda Falou do enfermo, irmão Falou do são, então Falou da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Isso avança, treta e falsa união A ambição é como um véu que segue os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui hoje aébio louco, mas hoje eu tô sóbrio Guardo o rebob, enquanto vou cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço, repente, o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Fiz egoísmo e preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha Desafio pra dubstáculo É uma lição, eu anuncio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida e o mano tá lá, trancafiado Ele sonha na dieta, com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no box ou no pau Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil, aqui nada mudou Desesperou, aí, senado louco Invadiu o barrado, farinhado, armado e mais um povo Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, chavé Porque o sonho de farina quebrar É abrir um boteco, ser empresário não dá Estudar, repensar, tem que trampar Ripar os irmãos, sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sábio ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho ou a merda da sobrevivência? Eu conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno, as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam e baralham As fatas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si, o que sobra é do outro E nem o sol que aquece, mas também apotrece esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal influencia a minoria boa Morrer à toa, que mais matar à toa, que mais empresar à toa Sonhando com uma fita boa, a vida boa e o futuro pega E se firmou, falou, quem não ganhou? O jogo entrega mais uma queda de 15 milhões Da mais rica metrópole em suas várias contradições É incontável, inaceitável, implacável, inevitável Ver o lado miserável se sujeitando com migalhas Se esquivando entre noite de medo e horrores Correr à fita, treta, cena A gente reza, foge, continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro, tá sempre envolvido Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel foi morto por carinho Enfim, quero vencer, sem filantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo, na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Roleta russa, quanto custa em gatilhar Eu pago o tempo pra você e me acreditar E você não pode parar Esperar o tempo ruim vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Mantenha a fé dentro do seu coração, irmão Primeiro total Desse jeito, muito amor A gente já tem ódio demais perto da gente, entendeu? Ódio demais, chega Amor, amor, amor O que eu desejo pra sonhar lá é Amor, muito amor Muito amor E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar Tem que acreditar Desde cedo a mãe da gente fala assim Filho, por você ser preto Você tem que ser duas vezes melhor Aí passados alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito Pelos traumas, pelas psicoses Por tudo que aconteceu Duas vezes melhor como? Ou melhora Ou ser o melhor Ou é o pior de uma vez E sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você Ou o que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz É necessário sempre acreditar Que o sonho é possível Que o céu é o limite E você, truta, é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta Mais a sua coragem Que a sua família Precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar Se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal Que mantém a fé Olha as criança Que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano Desempregado Viciado e sabunda Falou do inferno, irmão Falou do são Então Falou da rua Que pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão Às vezes é sentença Diz a vença, treta e falsa união A ambição é como um véu que segue os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui hoje aébrio louco Mas hoje eu tô sóbrio Guardo o rebob enquanto vou Cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Fiz egoísmo e preconceito de mão pra irmão A vida não é problema É batalha, é desafio Cadu o estágulo, é uma lição, eu anuncio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso